Oi pessoal, então hoje eu vou fazer o replante dessa crássula sarmentosa que eu tenho nesse vaso de cimento que fui eu que fiz. Eu acho que ela vai preferir um vaso pendente, né? Olha aí como ela tá bonita, esse ramo tá bem bonito, bem variegata. Esse outro ramo tá pendente com alguns galinhos que eu vou fazer a poda também, podar alguns galinhos pra encher o vaso. Ali tem um raminho pequenininho e esse outro ramo aqui, ó, ele tá seco, dá pra ver que a raiz dele tá, ali na raiz tá bem feio, né? Olha como tá feio, aqui tá meio seco, mas tem um bebezinho ali atrás que não estava variegata. E daí eu vou cortar, fazer a poda deste ramo, não vou replantar ele assim porque ele tá seco, não tá passando nutriente por ali. Não adianta manter esse raminho ali porque não está passando nutriente, né? A gente nota pela ponta dele que as folhas não estão bonitas, olha. Dá pra olhar bem que as folhinhas estão amarelas, estão sem vida, estão praticamente mortas, né? Vai fazer uma poda pra ver se mais curtinho ele rebrota. Esse daqui tá com raízes boas, olha, tá bem saudável a planta, merece um replante, né? Ó, bem bonito também, merece um replantezinho e um substrato novo. Já tava um tempo nesse vaso de cimento, agora vai pra um pendente, pra um vaso pendente que é de plástico. Este ramo é aquele que tava bem seco, vou podar ele e replantar. Esse é o bebezinho, bebezinho bonitinho. Vamos ver se ele vai ficar variegata depois. Também vai aí dentro do vaso e aí já tá o vaso pronto. Não tem muito segredo, só ir acomodando as raízes, colocando os raminhos. E aí tá os ramos pendentes. Deixei todos deitadinhos já pra ela ficar pendente. Aí fiz a poda, ó, dá pra ver um pouquinho ali que eu fiz a poda. Este daqui eu tirei um dos raminhos. Fiz poda também. E enfiei o raminho ali no substrato ali, ó. Olha só o raminho que eu coloquei. Ali tem um outro raminho. Que eu pudei ir lá atrás, tá o bebezinho que já tinha raiz. Quero não aparece ali, coitadinho. Daí assim ficou o vaso pendente. O que vocês acharam? Que ela vai gostar desse vaso novo? Curtam aí, deixem seu comentário. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Me digam aí se vocês gostaram desse vaso novo. E o que vocês acham? Não sei se ela vai vir bonita aí ou não. Tchau.